Quem tem a palavra como autor por 10 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Todos os convocados aqui até esta CPI, os ex-presidentes, ex-diretores do BNDES, tivemos ontem um ex-ministro de Estado como o senhor, todos eles não tiveram nenhum problema em apresentar as suas posições, ou suas defesas, suas visões sobre o banco, sobre os acontecimentos que são objeto de investigação desta CPI, subscrevendo o termo de compromisso. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é qual seria o problema de depor como testemunha, de ser inquirido como testemunha, qual seria o problema de subscrever o termo de compromisso que é de praxe e determinado pelo nosso ordenamento jurídico dentro desta CPI, sendo que todos os outros concederam seus depoimentos sem problema nenhum. O que há de prejudicial ao senhor, sempre partindo da premissa do nosso Estado Democrático de Direito, de que o senhor é inocente, que comprometeria o depoimento do senhor? Sr. Deputado, a razão é que eu sou réu, então a minha condição é esta, eu sou réu e estou aqui como réu. Então, tudo o que eu disser aqui pode ser usado contra mim. A minha defesa ainda não foi articulada. Eu tenho direito a ter a defesa e ser uma das últimas defesas. Então, isso é um direito constitucional, é só por isso. Mas o senhor vê que eu estou falando, na medida possível, estou falando o que eu tenho conhecimento. Perfeito. Agradeço a disposição do senhor em falar. E gostaria de começar perguntando, tendo em vista que os contratos que outrora foram secretos, foram decretados o sigilo de determinados contratos do BNDES, e posteriormente esse sigilo foi levantado pela Justiça, primeiro porque houve essa decisão de tornar esses contratos sigilosos, e porque houve também a decisão de fazer com que as análises de crédito dos financiamentos internacionais de empresas brasileiras operando no exterior também fossem decretados sigilosos. Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento, não fui eu que tomei essa decisão, e não sei por que ela foi tomada. Então, o senhor nega ter qualquer tipo de ascendência sobre o presidente do banco e se houvesse esse tipo de decisão. Exatamente. Perfeito. Bom, como todo banco BNDES tem que fazer análise de risco antes de disponibilizar o empréstimo, isso é regra de qualquer instituição financeira, o senhor sabe bem disso, e ela deve em consideração a capacidade econômica da pessoa, a empresa que solicita o empréstimo. Diante dessa condição, como o senhor explicaria o calote que o BNDES vem sofrendo, o erário vem sofrendo por empresas e países, como Moçambique, Venezuela, Cuba, Angola. Seria essa uma consequência de uma visão ideológica do Ministério, ou numa ascendência sobre o BNDES, ou de uma visão ideológica do BNDES, ou talvez conflito de interesse envolvendo interesses pessoais do Ministério ou do presidente do BNDES, ou uma falha na análise de crédito, e se houve falha, se o senhor sabe, ou indicou, ou conhece quem indicou os responsáveis pelo comitê que fez essas análises de crédito. Bom, senhor deputado, as decisões em matéria de comércio exterior, como eu tentei demonstrar na minha apresentação inicial, elas são pragmáticas. Aqui e na China, nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, não tem viés ideológico. Cuba, o Brasil exportava para Cuba, eu tenho aqui uma planilha, até posso lhe mostrar, eu tenho uma planilha que mostra as exportações brasileiras desde 2001 e provavelmente já exportava antes. O Brasil exportava principalmente para os Estados Unidos, que sempre foi o nosso maior cliente, exportava bastante para a Argentina, exportava para a Venezuela, que, aliás, era um país rico, principalmente quando o petróleo estava, digamos, mais alto, o barril estava mais elevado. Então, o Brasil, eu me lembro o presidente Lula indo para o Oriente Médio, buscando novos mercados para o Brasil. Líbano, acho que ele fez uma visita no Líbano uma vez, foi mais não sei aonde. O Irã, o Irã é importador de produtos brasileiros. Então, não se coloca ideologia. E todos fazem a mesma coisa, porque se os Estados Unidos tivessem um viés ideológico, não negociaria com a China, que é o seu maior parceiro comercial. Está certo? E eu acho que no mercado comercial tem que ser pragmático mesmo. Eu não vejo por que ter um viés ideológico. Então, eu acredito que essa é uma prática que vem de mais tempo. Não sei quem iniciou essa prática. Eu acho que estava certo tentar integrar todos esses países. E os prejuízos que o senhor menciona são prejuízos recentes. Acho que são 2 bilhões, se não me engano, no caso da Venezuela. Eu não estou mais acompanhando tanto o período mais recente. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte. O BNDES é um dos bancos mais seguros do mundo. É um dos bancos mais criteriosos do mundo. É só ver o índice de inadimplência que ele possui. A inadimplência do BNDES ficou, anos e anos a fio, 0,06. Quer dizer, menos de 1%. Significa, para dar um exemplo, 100 empresas fizeram operações e meia empresa quebrou. E é normal, se você pegar outros bancos, que haja empresas que quebram. Mesmo empresas que estão indo bem em um determinado momento, quando foram examinadas pelo banco, e o banco examina com muito critério. E exige muita garantia. Sempre teve reclamação pela garantia que era exigida pelo BNDES. A garantia era 1,3 vezes o empréstimo. Tinha empresário que achava que isso era um abuso. Mas era uma medida de precaução. Então, durante muito tempo, e mesmo comparando com os demais bancos de desenvolvimento parecidos, o banco China Bank of Development, o banco alemão, outros bancos, o BNDES é o mais seguro, foi sempre o mais seguro. Então, de fato, em algum momento ele tem um prejuízo. E ele teve agora, porque o mundo está passando por uma crise forte, e afetou os países mais fragilizados. Está certo? Então, mas se pegarmos hoje, qual é o calote da Venezuela sobre o BNDES? Se nós calcularmos o quanto que foi feito de superávit primário com a Venezuela ao longo de 10, 15 anos, quanto que o Brasil lucrou, enfim, faz parte da, como é que é, previsão para devedores duvidosos que todos os bancos têm. Então, ter um prejuízo agora é lamentável, mas o que teve de lucro compensa muito mais esses prejuízos que estão tendo agora. Pois bem. Foi dito repetidas vezes pelo ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e algumas vezes pelo senhor ministro aqui nessa comissão, que todos os critérios de empréstimo, tanto em termos de política, como em termos de critérios para concessão de crédito, foram seguidos estritamente pelo corpo técnico, pelo comitê gestor e pelo presidente do banco. A minha pergunta é sobre a definição dessa política e desses critérios. Qual o motivo do banco ter se dedicado tanto à internacionalização do setor de carnes a partir de 2007, onde os frigoríficos levaram 80%, 11,7 bi das verbas externas do BNDES, sendo que só a JBS recebeu 5,5 bi, fora os 2,5 bi investidos na internacionalização do frigorífico Bertin, que posteriormente foi comprado pela JBS? Qual o motivo dessa política e por que, coincidentemente, essa política de concessão de crédito se encaixou tanto com os critérios atendidos pela JBS? Pode apertar. Está ligado. Eu me distraí um pouco, desculpe, deputado. Podia só formular o finalzinho da sua pergunta? Em relação à política, os critérios para concessão de crédito e a política de desenvolvimento do banco. Quais setores o banco escolhe desenvolver ou não escolhe desenvolver? Bom, então, em algum momento o banco resolveu escolher um segmento de agronegócio, aliás, o agronegócio brasileiro é um dos mais promissores do mundo, não é só em proteína animal, mas também em proteína vegetal. O Brasil é tido como futuramente o maior fornecedor de alimentos do mundo. Mas, se o senhor me permite, me perdoe a interrupção, especificamente dos critérios definidos pelo BNDES levaram a concessão de 80% dos empréstimos para o setor de carnes? Eu não sei dizer porque... Em que época foram feitos isso? Acho que foi... A partir de 2007. Então, depois que eu não estava mais no banco. Então, não sei quais foram os critérios, como é que eles foram definidos. O senhor, enquanto ministro da Fazenda, não teve nenhuma ascendência e nenhuma decisão sobre essa definição de critérios do maior banco de desenvolvimento do país? Não. O que tinha nas políticas de desenvolvimento produtivo, tinha gente da Fazenda lá. Porque nós estamos falando de critérios desenvolvidos nas câmaras setoriais e tudo mais. Mas eu participava pouco, não tinha tempo. Participava pouco da CAMEX, em geral ia secretário executivo, e participava pouco dessas câmaras, que eram dirigidas pelo pessoal do MEDIC. Então, eu não conheço detalhes nem dessa, nem de outras operações. Perfeito. Outro ponto, ministro? Já passo para a penúltima pergunta? O senhor fez parte do momento do governo em que se investiu bilhões de reais na Petrobras, especificamente na Refinaria de Abreu e Lima, via BNDES, em que o senhor foi membro dos conselhos que autorizou esses créditos suplementares. O senhor fez parte do processo decisório. Dentro desse processo decisório, dessa série de decisões que foram tomadas, incluindo o empréstimo do BNDES, com juros subsidiados para a construção da Refinaria de Abreu e Lima, dentro de todo esse contexto, a gente teve, culminou, a gente tinha um absurdo, que o senhor como economista deve concordar, no ano de 2015, por exemplo, a gente tendo um monopólio de petróleo, tendo um prejuízo de 34,8 bi, ou seja, um único... Quando? No ano de 2015. Ou seja, um único corredor, digamos assim, numa disputa, perde a corrida para ele mesmo. Como eu disse, o senhor como economista deve concordar. O que norteou essa política de concessão de crédito subsidiado à Refinaria de Abreu e Lima, por exemplo, e outros empreendimentos da Petrobras, que se demonstraram posteriormente fraudulentos? Bom, que eu me lembre, quem decide essa questão de empréstimos era a diretoria financeira da Petrobras, junto com o BNDES. O único empréstimo que eu me lembre que foi mencionado a nível ministerial foi quando eclodiu a crise de 2008, a Petrobras ficou sem recursos para levar adiante seu plano de investimentos. E ela ia paralisar os investimentos que ela estava fazendo. A Petrobras investia, chegou a investir 40 bilhões de dólares por ano, e, com essa crise de 2008, ela ia paralisar. Foi então que o BNDES emprestou a Petrobras. E não é empréstimo, que eu saiba, não é empréstimo para a refinaria, é empréstimo para a empresa. A empresa preferia, durante muito tempo, pegar empréstimos no exterior. Ela tem um endividamento grande no exterior. Mas, naquelas condições, não havia crédito no exterior para ninguém. E aí o BNDES emprestou, se não me engano, não sei se foram 15 ou 25 bilhões para que a Petrobras desse continuidade. Cobrou juros de mercado. Não foi juros de BNDES. Juros de mercado. E, baseado em LIBOR, eu não me lembro dos detalhes, mas foi o único caso. Os demais empréstimos que a Petrobras recebeu, não passavam pelo conselho de administração do banco, da Petrobras, e eu não estava no BNDES. Perfeito. Bom, partindo para a última pergunta, e aproveitando a sugestão do nosso querido relator Altineu, sobre promover uma cariação entre Guido e Joesley, que de fato tem, e é patente, a diferença de versões entre eles, fazer uma sugestão, a critério de Vossa Excelência, de incluir nessa cariação Victor Sandri, que parecia ser uma pessoa muito importante dentro desse circuito. e promover outra cariação com base na próxima pergunta que farei, em que muito provavelmente, pelo que já foi declarado tanto pelo ex-ministro Guido Mantega como pelo ex-ministro Palocci, as versões com certeza vão contrastar entre o ex-ministro, entre o ministro aqui presente, Guido Mantega, e o ex-ministro Antônio Palocci também. E aqui eu parto para a minha última pergunta, ministro. Gostaria de trazer as palavras, como eu disse, de um ex-colega do senhor, que acompanhou praticamente toda essa trajetória do Partido dos Trabalhadores, que hoje se encontra preso, o ex-ministro Antônio Palocci. Segundo o depoimento do ex-ministro, para a Operação Bullish, o senhor movimentou mais de 150 milhões em uma conta de Joesley Batista no exterior, para fomentar a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff em 2010. Via Caixa 2, evidentemente, porque esse dinheiro não foi declarado. A partir disso, ministro, eu queria que o senhor comentasse essa informação, que não apenas foi confirmada pelo ex-ministro Palocci, como também, como nós vimos no vídeo mostrado no início desta reunião, foi confirmada pelo próprio Joesley. Me atendo aqui à pauta da CPI, pergunto se existe alguma relação entre os empréstimos vultuosos que foram concedidos para a JIF nos governos de Dilma através do PNDES, e essa, segundo a delação do ex-ministro Palocci e Joesley Batista, essa doação de Caixa 2 de mais de 150 milhões de campanha. Não me parece uma coincidência, não me parece obra do acaso. A mesma empresa que estava disposta, segundo os depoimentos, a fazer Caixa 2 com a campanha do qual o senhor participou, também era, coincidentemente, altamente estratégica para o país e se enquadrava perfeitamente nos critérios para a concessão de crédito do maior banco de desenvolvimento do país enquanto o senhor era ministro da Fazenda durante esse período? Então, em relação à questão dos recursos que teriam sido dados ou guardados pelo Joesley, que se nós olharmos aí, alguém falou 80, 60, na verdade o Joesley fala em 50 e 30, ele inventou uma história de que ele teria colocado em uma conta, só que essa conta era a conta dele mesmo, segundo ele mesmo diz depois, sim, coloquei a conta, coloquei o dinheiro na minha conta, então, o sujeito está dando dinheiro para quem? colocou na sua própria conta e no final ele diz que o recurso dessa conta foi gasto com festa de casamento, compra de não sei o que, de arte e não teve nada a ver com a eleição de 2014, porque a ideia era essa, o raciocínio que foi construído era esse, então tem uma conta, a conta recebe dinheiro, uma chama Dilma, outra Lula, tudo isto se provou inexistente, e a maior prova que eu tenho é que o procurador Ivan Marques, Ivan Marques, já foi ouvido, ele desqualifica isto, é esse o termo? Ele desqualifica isso, eu não sei, não sou advogado. Então, nesse sentido, o ministro Palocci também mente. Bom, agora você vai me dispor com metade, eu não sei se o ministro falou isso ou não. corrobora, afirmo aqui para a vossa excelência e assumo toda a responsabilidade de afirmar que o ex-ministro Palocci corrobora o depoimento do senhor Jorge Batista. É, o dia que eu tomar conhecimento disso, eu me manifesto. O que eu sei é que as delações do Palocci não eram aceitas na 13ª região em Curitiba, o Palocci queria fazer delação, queria fazer delação, falava um monte de coisa, ele foi desqualificado, não aceitaram a delação. O que nós podemos deduzir disso? Qual é a força, a fidedignidade da palavra do Palocci? Eu não tinha nem conhecimento O que nós podemos concluir disso, ministro? Peço que o senhor responda. O que podemos concluir? Substituindo a pergunta retórica do senhor. Podemos concluir que há uma dubiedade aí nessa questão. Satisfeito, presidente, obrigado. Obrigado, ministro. Presidente, só me manifestar aqui.